Uma pauta linda! Vocês pediram, ela tá de volta com dicas, receitas caseiras e muita coisa bacana. Mais uma vez, Sueli Marini, fitoterapeuta. Bem-vinda! Prazer enorme tê-la aqui. Sempre delicada, tranquila. É assim, as ervas deixam a gente tranquila. Olha que coisa boa. Só o perfume já deixa, não deixa? Não, além de lindo, né, aqui o nosso estúdio tá com aroma, com perfume. E vocês vão conhecer tudo o que tá aqui, gente. Ela vai dar uma aula de plantas que a gente nem imaginava que eram plantas, que eram ervas e que podem ter efeitos medicinais. Vamos então começar com o nosso... Eu vou fazer uma explanação só pra conhecer algumas ervas, pra saber a diferença de uma da outra, pra depois nós irmos pros protocolos, né? Perfeito, é com você. Meninos, eu vou pedir então pra gente colocar na tela, aqui no nosso plasma, a gente tá com imagens lindas. Vai ter aqui ao vivo e vai ter imagem na tela pra vocês conseguirem acompanhar tudo ao mesmo tempo. Tá. Vamos lá. Vamos começar com o bálsamo. Esse é o bálsamo. Olha só. Tá. O bálsamo, muito, esse não tem perfume. Não tem perfume, tá? Esse daqui muitas vezes a gente tem no jardim e não conhece ele como uma planta medicinal. Olha bem pra ele. Muita gente tem como, assim, decoração. É. E ele é ótimo para ferimentos, picada de inseto. Jura. Você pode macerar ele no pilãozinho ou mesmo picar, picar, colocar diretamente sobre um ferimento e ele resolve muito rápido. Que bacana. A gente tem que destacar e pegar. Destacar, macera ele e coloca sobre o ferimento. Perfeito. Eu vou falar, assim, muito por cima. Bálsamo. Mas pra vocês entenderem o que é. Tá. Essa daqui, olha, é muito difícil de se conhecer. É a planta novalgina. Gente, é a planta. Muito legal. Pra gente, novalgina até então era apenas um remédio. Um remédio que é feito através dessa planta. Essa planta. Nunca tinha ouvido isso. Olha aí a imagem. A gente tem ao vivo aqui. Que bacana. Isso é muito interessante. E, assim, muito legal pra assento, banho de assento, pra hemorróida. Tá. De repente você faz que nem um grande chá pra fazer um banho de assento pra hemorróida. Que legal. E a gente trabalha também em escaldapés pra dor nas articulações. Então é muito interessante também ter a novalgina em casa. Uma pergunta importante. Quando a gente fala desta apresentação, desta apresentação, a gente não pode, então, ingerir. É apenas com uso tópico. Mas hoje, assim, nós teríamos que explicar detalhadamente o quanto pode ingerir. Porque do mesmo jeito que a planta, ela é benéfica, o que pode acontecer? Ela pode ser tóxica. Perfeito. Eu posso se ingerir, mas cada um dentro da quantidade certa. Até mesmo a babosa é maravilhosa pra se ingerir. Mas a gente vai ter que fazer uma outra pauta pra falar as quantidades certinhas pra você poder ingerir. Então é importante falar. Passar um chá à vontade e outra coisa também. Nenhum tratamento substitui o tratamento médico. Ele é um tratamento alternativo que você faz paralelamente. Complementa, né? Vai ajudar, vai acelerar qualquer tratamento. Acelera e acelera mesmo. Muito bom, então. Porque, gente, isso é muito importante que a gente tá falando aqui. Ah, então eu vou macerar, tal, faço um chazinho. Tá tudo certo. Não. A quantidade muda tudo. A quantidade certa. Perfeito. Aqui é a sálvia. Que a gente usa pra tempero, né? É, na cozinha. Muita, muita receita. E não sabe que também é um anti-inflamatório, é um antifúgico. Olha. Que a gente pode ajudar como preventivo pra micose. Tá. Então a sálvia também é maravilhosa. pra entupimento do seio da mamãe quando tá amamentando, fazer uma compressa com a sálvia pra desentupir essa mama. Jura? Aquele início de mastite que às vezes dá uma dor, fica vermelho o seio. Isso não vai prejudicar o nele, não vai prejudicar nada. O melhor ainda pro seio da mamãe é o alfavaca. Quando a gente escuta falar no alfavaca, a gente não tem noção que ele é parente do manjericão. Ele até é chamado de manjericão. Olha que legal. Então o alfavaca é um manjericão. E tem o sabor de manjericão? Tem o sabor de manjericão. E o mesmo aroma, tu vê? É cheiroso. Ele é um pouquinho mais acentuado que o manjericão, sabe? Esse daqui pra rachadura no seio da mamãe. Porque é um sofrimento, né? Você fica com o seio rachado, não consegue amamentar a criança. Então no período de lactação, você pode fazer macerar também. Você pode tudo pôr num pilãozinho, não precisa nem ter o pilãozinho. Pica bem picadinho, põe direto na região e um gase esterilizado. Tá, e deixa agir. Sempre lembra de colocar um paninho esterilizado, né? E deixa agir ali um pouquinho, fica deitadinha. Ela é uma revistinha, uma meia horinha. Que legal. E melhora muito a cicatrização. Muito bom. É bem mais rápido. Às vezes até mais que uma pomada. Vai bem mais rápido. Nossa, que dica ótima pras mamães. Aquele ali, ó. A cânfora, esse daqui. Também é difícil achar a cânfora. A cânfora é muito utilizada pra contusões. Você dá uma torção. Então você pode macerar essa cânfora, fazer um emplasto frio e colocar no local. Ele é bom. E também no quente você pode usar cânfora também. Mas ele é muito legal pra fazer nas torções. Agora, te pergunto, onde encontramos? Claro que a gente não pode passar o endereço e tal. Mas naquelas lojas que vendem aí plantas, arranjos, a gente encontra esses vasinhos? Você pode falar Mercadão? O Mercadão, o Mercadão tem. O Mercadão tem tudo. Tudo, olha gente que fácil. Tudo, tudo, tudo que você quiser tem. E é assim, você tem em casa, o único cuidado é que tem que aguar direitinho. São plantas assim, pelo menos de dois em dois dias, jogar água, mas dá pra manter até no vazinho. E em casa então? E em casa. Olha gente, que legal. Compra a primeira e vai mantendo em casa. A lavanda, vocês já conhecem, eu já trouxe da outra vez. É magnífica também. Então dá pra fazer o chá de lavanda. Dá pra fazer o colato, que a gente coloca álcool, deixa em infusão. É assim, cada planta é um mundo. É um mundo. Essa daqui, né? É. A gente consegue fazer, o aroma é maravilhoso. É um negócio de louco. Agora o mais legal, quando ela seca, não dispense. Ela vai ficando azulada e o perfume vai acentuando. Ai que delícia. Então você já usa lavanda sequinha. A gente pode fazer chá também em quantidades bem pequenas. E a gente pode deixá-la no ambiente? E esse aroma que tá aqui no estúdio hoje, também já tem aí funções terapêuticas. A gente pode dizer assim? Só de inalar? Sim, você pode. Você pode deixar, você pode fazer um macerado, um pouquinho de álcool, álcool vegetal. E você deixa um pouco de lavanda amassadinha dentro. Deixa uns sete dias no vidrinho escuro. E você pode pôr depois umas gotinhas no travesseiro. Nossa. É muito legal. Que legal. E daí você vai dormir em paz. Dorme melhor. Olha que dica, gente. Então a lavanda é bem interessante. O alecrim, nós já falamos dele. Sempre lembrando que se eu quiser estimular, eu vou usar o alecrim. Ele é um estimulante. Então assim, pra dar um pique, pra dar um ânimo. E aquece também, né? O alecrim, a canela, a pimenta, o que ela faz? Ela aquece. Então nesse frio, a gente pensando em alecrim, canela, pimenta, a gente tá aquecendo. Perfeito. Subindo energia. Vamos começar então a preparar o nosso furozinho. Vamos fazer o nosso escaldapés. Que delícia. Vamos lá. Quer colocar a perguntinha, diretor? Já agora? Daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho. Continuem mandando as perguntas, hein, meninas? Eu sei que vocês têm várias. Vamos lá. Por onde começamos? É, nesse frio, a gente usa muito bota fechada e os pezinhos são judiados, né? Tênis, meia. Essas pilastras do nosso corpo, coitadinhas, ficam ruídas. É verdade. Então a gente pensou em fazer um escaldapés pra relaxar as pernas e ao mesmo tempo assim, se a perna tá endemasiada, que é inchada, a gente fez um composto de erva pra ajudar a tirar esse inchaço da perna. Sensacional. É tudo que a gente precisa. Vamos lá? Vamos. Quer que eu te ajude? Você já me ajuda? Sim. Olha, então, é assim, gente, olha, é aquilo que eu falei já pra vocês da outra vez, não existe uma medida certa. A novalgina, eu peguei só dois galinhas porque ela tá muito pequenininha. Tá bom. Então eu peguei, de repente, se eu tenho um pé de novalgina maior, eu posso pegar um punhado. A água tá em que temperatura? A água tem que estar numa temperatura que você coloca a mão e aguenta. Muito quentinha. Tá bom, não precisa ser pelando, mas bem quente. Isso, é, não vai queimar o pé, por favor. Tá bom. Mas assim, numa temperatura que você coloque a mão e aguenta, tá? Daí você vai colocar as duas folhinhas, mas você pode pôr mais, que é novalgina. O bálsamo, você pode picar ele, pro princípio, eu tive, eu soltar mais. Eu pus aqui sete folhinhas, mas aquilo que eu falei não é regra, você pode colocar um pouco mais também. Perfeito. Tá? Temos aqui a lavanda, que é indispensável, porque vai tirar a dor, vai melhorar a articulação, sabe? Você vai sentir frescor, vai desinchar, é muito legal a lavanda. E vai subir o aroma, gente. Isso, vai sobe, sobe. É um perfume que eu não consigo. Se tiver a lavanda seca, também pode colocar, tá? Esse daqui é a melissa, que nós também vamos colocar, que tira a dor, que alivia o cansaço das pernas. É esse manjericão? É antibactericida. É a melissa e o manjericão, eles são parecidos. E esse daqui, peraí, deixa eu ver. Não, acho que foi o manjericão. É, foi o manjericão. Eu senti o aroma, agora você pegou. É o manjericão, gente. Mas pode pôr melissa também, tá? E esse é o alfavaca, que é aquele parente do manjericão. Um que eu não coloquei aqui, não vai aparecer na receita, que eu acho muito interessante, é a ruda. Porque a ruda, ela age diretamente em dores articulares. Gente, esse aroma também, o diretor tá dizendo que ele ama. Não é? Esse aroma também? Não é bom. Amo. Não é bom. Ai, é tudo de bom. Então, esse daqui pra dor articular é muito interessante. Então, digamos que você tenha uma dor na articulação. Vamos colocar a ruda. E tira o olho gordo também? Tira, bota no decote. Ó, vai com a ruda, porque é o olho gordo. Tá vendo, gente? Ó, vamos espalhar a ruda aí, que olha o olho gordo. Show. Aí você coloca a ruda, porque a ruda também é essencial, tá? Tá. Agora, cadê? Vamos mostrar a melissa, né? Que nós confundimos. Aqui. Parece então hortelã, manjericão, tudo parecido. A melissa também, eu posso fazer banho de assento. Que delícia! A melissa também, ela relaxa. Então, é assim, não se preida muito. Eu tenho melissa em casa, eu vou colocar melissa. Tá. Eu não tenho melissa em casa, eu não vou colocar. Eu tenho camomilha em saquinhos. Vou pegar lá meia dúzia de saquinhos de camomila, vou jogar. Chazinho mesmo? Isso. Tipo esses daqui? É, olha aqui. Vamos já colocar. O industrializado mesmo, não tem problema. Olha, quatro chazinhos, saquinhos de camomila. Tá bom. Coloca lá, vamos colocar. Que fácil. Que fácil. Fácil. Você vai usar o que tem em casa. Pensa, hortelã, ele é refrescante? Vamos refrescar. Coloca hortelã. Se quiser aquecer, alecrim. Alecrim? Eu sei que eu tô com os pés cansados. O hortelã é maravilhoso. A melissa é maravilhosa. A cidreira. Deixa eu mostrar uma coisinha, um detalhe, gente. A cidreira, gente, não tem coisa melhor do que tomar um chá de cidreira antes de dormir, né? Mas aí que tá. Qual que é a cidreira? Como é bom? Qual que é a cidreira? Qual é essa? É essa. É essa? É. Mas não é o capim cidreira que sempre aparece dessa maneira? Conta tudo. Adoro. Esse daqui é o capim limão. Capim limão. Ele é um ótimo fungicida. Ele espanta inseto. Sério? É, você coloca pra espantar inseto, ele espanta inseto. Então, quando a gente vê nessa... Nessa apresentação, em lugares que fazem... A gente sempre fala eva cidreira. Não, é o capim limão. É diferente. Cidreira é esse. Esse. Mas o sabor é parecido. E esse daqui, por... Olha, eu te falei, né? Ele espanta inseto, essas coisas. Ele é antifúgico. Então, ele também é bem legal pra gente fazer como um preventivo de minkose. Muito bom. Agora, essa daqui é muito poderosa. Essa é a eva cidreira verdadeira. Essa é a eva cidreira? É. Olha que interessante. Essa sim, a gente vai fazer um chá pra acalmar. Ah, às vezes até a pessoa tem taquicardia de ansiedade. Você junta com a melissa, a eva cidreira, você tem um resultado excelente pra taquicardia, pra ansiedade, pra dormir bem. Olha, que bacana. Eu trouxe os dois só pra falar da diferença. Eu tinha certeza que era esse. Quando a gente vai em alguns lugares, ah, mesmo que seja um restaurante, você pede um chá de cidreira, falam que é natural. Eu sempre vejo nessa apresentação. É, não é? Então, o sabor é muito parecido, mas esse é capim-limão. Mas esse é mais gostoso, viu? É, você vai fazer um chá de cidreira mesmo. Bem natural. Oh, delícia. Olha, e dá pra ter no vasinho. Olha que legal. Vamos colocar uma perguntinha na tela? Pode, amor. Muita gente escreveu pra gente. Vamos ver, então, na tela. Perguntinha da Dani, que sempre escreve pra gente. Um beijo, viu? Podemos utilizar, dentro das proporções corretas, vários fitoterápicos diferentes ao dia ou a função de um pode interferir na eficácia do outro? Você pode misturar as ervas e isso corresponde à situação. De repente, você não vai pegar e misturar a cidreira com o... O alecrim. Porque você tá fazendo uma coisa pra calmar e outra pra que sim. É, senão você anula, né? Você anula a situação de um aplicando o outro. Perfeito. Então, assim, agora você pode, de repente, colocar... Tomar um chá de camomila, depois eu tomo um chá de melissa, depois eu tomo um chá de erva cidreira. Então, eu tô entrando num clima de relaxamento. Perfeito. Então, o que que eu penso? Ervas pra relaxar. E pode misturar tudo num único chá ou tomar só de uma ao longo do dia? Sim, posso. Eu posso sim. Posso até umas três ervas. Apesar, assim, que é bem legal você fazer daquela erva, experimentar o sabor daquela erva. Outro conselho, chá, não se põe açúcar. Quando você põe o açúcar no chá, você perde o paladar. Então, você não sente o sabor da erva. Então, você acaba tomando uma coisa que parece mais água com açúcar. É verdade. Então, faz isso. Faz um chazinho de cada vez e experimente o sabor. Sabe? Que daí você vai conhecer... Sem açúcar, sem adoçar. Isso. E você vai saber também com qual você se adapta melhor. Tá. Porque tem pessoas que se adaptam melhor com a cidreira, como tem outras que se adaptam melhor com a melissa. Então, você vai sentir, porque elas também trabalham pro estômago, intestino. Então, toma aquele chá por um tempo e veja o que aconteceu de diferente, o que melhorou. Perfeito. Eu acho que é mais interessante essa situação. E o diretor pediu pra gente falar de novo do capim-limão e da cidreira, porque chegaram várias perguntas, então, que o pessoal, eu acho que tava com a mesma dúvida que eu. Toda vez que a gente fala de cidreira, a gente encontra essa apresentação. Mas, na verdade, esse é o capim-limão. É o capim-limão. Mas tem o mesmo efeito? Não, então. Ele tem algumas características, que nem... Ele é fungicida, esse. Ah, ele age até com mais... Ele serve até como repelente. A gente pode usar ele até como repelente. Agora, esse daqui também é calma, mas assim, ele é mais suave. Tá. Agora, esse daqui já não. Esse daqui vai diretamente num trabalho. Trabalha para problemas de estômago, então, o trato digestório, ele trabalha legal. Ele melhora taquicardia, depressões leves, né? Tudo assim, gente. Sempre com acompanhamento médico, tá? Mas depressões leves, taquicardia, insônia. Então, por isso que tomar antes de dormir é tão gostoso, né? Então, ele é um pouco mais forte do que o capim-limão. Tem algumas coisas similares, mas não são iguais. Vamos para uma receitinha. Qual o diretor agora? Antifungos, né? Agora, vamos continuar. Frieiras e micose, vamos. Vamos continuar aqui? Tá. Vamos, então, nós colocamos... Frieiras e micose, hein? Agora, o que que tem aqui? Nós vamos continuar. Nós temos tudo para desinchar, para relaxar. Nós colocamos manjericão, arruda, já está para dor de articulação. Então, já tem para dor e para diminuir o inchaço das pernas. Vamos agora acrescentar o quê? Alguns elementos para prevenção de micose e prevenção de frieira. Você pega para mim, Carol, esse do prato amarelinho. Este aqui, grandão? Aqui, meu bem. Não, este aqui, este aqui. Pequenininho. Olha que legal, gente. É fácil, hein? Calma, diretor. Pode deixar ele devagar, porque eu sou meio estabanada, sabe? Aí nem fala, porque eu também sou meio estabanada. Mas eu posso ter... Eu seguro para vocês. Segura uma outra. Já, já fui. Fiz uma viagem aqui. Olha, gente, o alho é muito antifúgico. Não é cheiroso, né? Mas pouco na água também, senão vai ficar com o pé cheirando o alho, né? É verdade, é verdade. Mas o alho é muito antifúgico. Você sabe que antigamente, hoje em dia, eu não sei se usa mais. É de uso intravaginal. Jura? Para a candidíase. Jura? Sério. Nunca te ouvi falar isso. Fazia uma trouxinha, coloco o alho, acho que até hoje usa. E de uso intravaginal. Tipo dica da vovó, assim. Dica da vovó. Então, ele é muito antifúgico, né? Olha, gente, que interessante. Vamos ficar com os pés com o perfume de alho. Então, nós vamos colocar o alho. Eu cujo quatro cabeças, sempre pensando naquilo, cortei para poder sair o princípio ativo, tá? O gengibre também. Eu peguei um pedaço de gengibre, cortei para poder também o princípio ativo parecer mais. A canela é antifúrgica também e aquele lance do esquentar, da energia. A gente pode fazer... Pus sete pau de canelas. Lembra daquilo, pega um punhadinho. Tá. Fala, querido. Agora, se a pessoa já está com uma frieira, já está com um fumo... E ela faz tipo um chazinho da canela e ela molha ali um algodãozinho e vai molhando a região. Pode, pode junto com o cravo, pode também. E vai molhando a região. Tá bom. Aqui são os cravos da Índia. O cravo da Índia serve para gengibite, ele serve para problemas nos dentes, para diminuir dor. Ele tem um monte de característica. Joga o cravinho também. Eu coloquei um punhadinho de cravo, dez cravos, né? E o lance de separar a cabecinha do cravo e o corpinho? Aqui eu trouxe as florzinhas. Você vai fazer o escaldapé, você está relaxando, você está na sacada, vamos enjeitar, né? Vamos. Daí vamos deixar as flores para ficar bem bonito. Coloca uma música relaxante. Joga as pétalas. Deixa acontecer. Ó, maridos, maridos, dêem flores para os meninos. Você vai colocar o escaldapé também. Pode assim, se o escaldapé for grande, já coloca o pé do marido e da esposa junto. Isso, faz o furou junto. Essa aula é romântica. Romântica. Mulher gosta dessas coisas. Ou se gosta. Olha, aquela receitinha, por exemplo, terminei de fazer o meu preventivo antifúgico. E já relaxei. Já relaxei. Agora eu tenho lá uma micose insistente. Já fiz vários tratamentos, tomo remédio, a micose persiste. Tem muito isso. Tem um remedinho que a gente faz natural, que dá um resultado excelente. Que seria o quê? Sete cravinhos da Índia. Você tira, isso é importante que as pessoas ficaram muito em dúvida a última vez que eu apresentei. Assim, separei a cabeça. Tá. Então são sete cravinhos, mas eu coloco os dois. Separados, porém, os dois. Os dois. Tá. Daí eu coloco uns 100 ml de azeite de oliva. Só que eu não trouxe. Quer colocar? Vamos colocar. Vamos colocar. Aqui, ó. Ali, ali, ali. Vamos aproveitar, já faz tudo. Ó, que legal. Então, quando tá persistente a micose. Aqui tem uns 50 ml, mais ou menos. Pode ser também, vai ficar um pouco mais forte. Gente, olha, é muito bacana, né? Só que assim, ó, tá aqui, né? Muito mais barato. Eu não trouxe o vidrinho escuro. O ideal seria colocar no vidrinho escuro, fechar e deixar por sete dias macerando. Tá. Guardado também num lugar escuro. Depois dos sete dias macerando, você pode pegar um pincelzinho e você vai passar sobre a micose. Muito bom. Não esquecendo que se for uma micose importante, como disse a doutora Suzy, requer também medicamento oral. Sim. Tá? É o que você falou. Uma coisa não vai. Uma coisa ajuda a outra. É, complementa. Complementa. Não pode descartar o remédio quando é um diagnóstico importante. Às vezes até no início de uma micose a gente consegue até curar. Parabéns. Muito bom. Próximo. Vamos agora falar dos implastos. Vamos. Importantes receitas. Gente, todas as receitinhas nós estamos passando aqui pra vocês acompanharem, mas vai estar no site. Então não se preocupa, tá? Vamos lá. Então dos caldapés a gente já falou, do olho já falou, do olho já falou. Ah, inclusive essa de micose também é pra unha? Pra unha. Passar em todas as unhas que tiver em micose. Todas as unhas com micose. Você pode pegar aquele pincelzinho, que nem de esmalte, e passa na unha duas, três vezes ao dia. Muito bom. Tá? Tem imposto de saúde, esse remédio é distribuído e dá estado. E é eficiente. E é eficiente. E é muito mais barato. Deixa eu fazer um mais rápido, mais fácil. Tá. Vamos falar sobre a babosa. Babosa. Vamos falar da babosa. A babosa é aloe vera. As pessoas às vezes também não sabem. A aloe vera é a babosa. A babosa é muito cicatrizante. Eu tive uma experiência que eu fiquei, assim, muito animada, de erisipela. Uma pessoa que não curava erisipela, já fazia muito tempo. Como se manifesta? Ela começa a dar uma irritabilidade na pele, ela começa a ficar como feridas e não cicatriza. Tá. Mina uma água, é um... E a babosa, de repente, fazendo compressa com a babosa, a gente conseguiu regredir a situação. É uma manifestação alérgica ou é como o que a gente falou da psoríase? É como uma psoríase. De inflamação do próprio corpo. De reação, inflamação. Tem que tomar medicamento também, tudo. Mas a babosa ajudou muito. Às vezes também, você tem um ferimento que não cura. Que tá ali, insisto, insisto. Também é legal você colocar. Hoje, por exemplo, ontem, eu amanheci com duas acne grandes. E passei babosa, diminuiu muito de um dia pro outro. Bom, hein, meninas? Aquele dia da festa, parece a espinha. Sim, pega a babosa do jeito que tá, só que lava muito bem e rala. Tá bom? Ralar bem rapidinho, só pra vocês verem. Tá. Que legal. Ó, olha que interessante. Olha, já ficou todo aquele caldo dela, né? O gelzinho que ela solta. Olha isso daqui, ó. Isso você aplica queimadura de inseto, queimadura, queimadura, picadas de inseto e ferimentos que estão insistindo que não se curam. E é isso aqui que aplica no cabelo? Você pode colocar também. Que é isso que fala que é uma beleza pro cabelo? Pra caspa, pra queda de cabelo, fricciona no couro cabeludo. Tá. Essa é natural mesmo. Natural. Logo após ter ralado. A própria ralou, já coloca. Daí você pode pôr um gás, um paninho, pra segurar, se for um ferimento, uma picada de inseto. Tá. E ficar de 10 a 20 minutos. Muito bom, hein? Dá tempo de mais uma? Uma bem rápida. Do fubá, dá? Dá, do fubá. A do fubá é pra quê? Você vai abrindo pra mim o jornal, uma folha de jornal. Nós vamos colocar uma. Tanta coisa, né? Duas. Tá. Três. Essa daqui é de dores musculares e cólicas? É, é a dores musculares e dá resultado. É essa, direto. É essa. É essa. Posso pôr aqui? Pode. Cadê nossa água? Ó, pessoal, eu tenho dois, são dois tipos de ação dentro desse implasto. Ó, é cataplasma e implastro é igual. Aqui eu fiz o chá das ervas, então ao invés de macerar no pilão, eu já fiz a infusão. Só que não pode deixar a água fervendo, você coloca as ervas dentro e depois você tampa e deixa na infusão. Tá? Então o que eu coloquei aqui? Eu coloquei a melissa, eu coloquei a fumo, folha de fumo. Folha de fumo? É, outra coisa, a folha de fumo, se você tá com uma dor na articulação muito grande, você pode pegar a folha de fumo, vou pegar um pedacinho bem rápido, e você pode passar a folha de fumo friccionando no local da dor. Você faz aquela fricção, deixa esquentar. Nossa. Se tiver folha de fumo, tá? Esfrega, 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 antes da gente pôr o cataplasma. Tá. Se não tiver também, eu posso passar um azeite quente, um azeite de oliva quente, massageio antes de colocar o implasto. Nossa. Que ervas você colocou ali, então? Então eu coloquei o fumo. O fumo. Coloquei a lavanda, coloquei a melissa, poderia ser o manjericão? Pode ser o manjericão. Coloquei o louro, pimenta pra esquentar, o gengibre também na intenção de esquentar e tirar a dor. Perfeito. Canela em pó. Perfeito. Tá? Então aqui, eu posso pôr todos esses elementos aqui, isso daqui é o gengibre em pó. Tá bom. Ele é mais prático na maceração. Tá bom. Então a gente pode colocar aqui e macerar. Ou fazer o chá. Macera, macera, macera. O mais prático, fazer o chá. E colocar o fubá. Você vai jogando pra mim. Vou. Depende do tamanho da região com dor. Tá. Pode cair um pouquinho de... Um pouquinho, chega, 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 chega. Ai, fiz muito desculpa. Não, mas acho que vai dar certo. A gente tem que dar um ponto, senão vai ficar muito mole. Tá. Ó, já tá quase pronto o nosso implasto. Pode pôr mais um pouquinho, Carol? Tem que virar. Um pouquinho, Carol. Um pouquinho. Um pouquinho. Isso. Isso. Tem que virar uma pasta. É, uma pasta. Pode pôr mais um pouquinho. Eu não pude fazer antes porque ele seca demais. Daí não ia conseguir. A gente não ia conseguir. Não, mas é legal mostrar, ó, gente. Porque daí o pessoal em casa vai vendo, fazendo igual. Olha, você tá vendo? Ele tá durinho. Gente, uma dica rápida. Se for torção, se você fez uma machucadura no momento, torceu o pé, deu mau jeito, não pode fazer quente. É gelado. Gelado. Então, é o mesmo gelado. E eu coloquei melissa, coloquei fumo, posso colocar a eva cidreira, que também é pra dor. Tá. Eu posso colocar o manjericão. E a folha de jornal? A folha de jornal. Estica a folha de jornal aí. Estica a folha de jornal. A gente tem espaço? Tem. Tem. Digamos que esse daqui... Tô gostando disso. Nós foi pro fogo, hein? Foi pro fogo. Nós fizemos uma polenta. Porque o que nós queremos agora? Para dor. Para dor o quê? Reumática de articulação. Dores já instaladas. Dores muscular também, de muito exercício? Dores muscular, ciático, lombalgia. Maravilhoso. Agora, se for uma torção, não usa quente, tá? Vamos embora lá. Põe no jornal. Bora lá. Põe no jornal. Vamos pôr no jornal. Vai fazer a polenta, tá? Vai fazer uma polenta. Esse daqui é o frio. É o nosso frio. As ervinhas a gente pode pegar aqui. Vamos já colocar no emplasto também. Olha que legal. Ó, vamos pegar as ervinhas aqui do emplasto. Pronto. Colocamos aqui. Você tem... Me abre esse guardanapo. Esse aqui. É. Coloca aqui debaixo pra mim abertinho. Peraí. Um só vai dar? Isso, dá. Pode pôr. Isso. Pus o jornal com o emplasto. E vou dobrar aqui meu emplasto. Faço o envelope. Dobra aqui. E já faço o emplasto. Com o paninho. Com o paninho. E isso aqui vai tá quentinho. Quente, quente, quente. Quente, quente. E a dura é maravilhosa. E ó, já dá pra sentir ele aqui. Já. E põe no local. Põe. Você pode ter uma bursite, você pode pôr no ciático. E já tá pronto. Pra manter a temperatura, você pode colocar uma bolsa de água quente em cima. Você pode ficar de uma a quatro horas com esse emplasto. Arrasou. Menina, que máximo. Bom, arrasou o público, amou muitas perguntas. Claro que você vai voltar. E aí, na volta, tem algumas ideias. Por exemplo, essas diquinhas num pós cirúrgico, tipo retirada de siso, cirurgia coluna, cirurgia de joelho. E sabe o que é interessante também? Falar de uma erva. Eu tô fazendo um livro que fala de... Que uma pesquisa de uma erva dá três, quatro folhas. Qual? Então, se eu vier falar... Eu estou escrevendo o livro. Ah, tá. Não, não pode contar ainda. É, tô terminando. Ah, entendi. Então, por exemplo, você pega uma cabomila, você tem muita coisa, é banho de assento, é alcolato. Tem várias coisas com a mesma erva. Às vezes seria interessante nós trazermos duas ervas e fazer tudo com elas. É isso. E todo mundo ia entender tudo. Tem dica pra tirar roxo da perna? Sim, a Anika, a Anika. É, a Anika é bom. Contra essa com a Anika. Tem que colocar a Anika. Gente, pareça um menino. Toda, tirou a loucura. Obrigada, você é maravilhosa. Parabéns pelo trabalho, pela competência e pela sabedoria, gente. Isso aqui é sabedoria, é muita coisa. Agora, o telefone pra quem quiser saber mais, tá em contato com a Sueli. É no 2341-8030, 2341-8030 ou no site movimentocorporal.com.br. E quando o livro estiver pronto, você vai vir contar tudo. Ups, gente. Obrigada. Parabéns, viu? Muito bom.